Olha, hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro, é o primeiro dia útil do ano, mas pelo menos 11 cidades segipanas estão sem água desde o dia 31 de dezembro, ou seja, desde anteontem, terça-feira. Vem pra cá, vamos direto com Samara Fagundes na redação que ela vai contar essa história pra gente. Eu sei que a companhia disse que o problema não é especificamente deles, a companhia de saneamento. O que é que ocorreu, Samara? Olha, Ricardo, na verdade aconteceu realmente um dano elétrico em um equipamento e nós temos as imagens aí desse equipamento aparentemente queimado e isso acabou interrompendo o fornecimento de energia elétrica para então o bombeamento da água acontecer. Esse dano aí aconteceu em Canhoba, mas por conta disso, por conta desse dano elétrico, acabou que vários municípios ficaram sem o abastecimento de água desde o dia 31. Então, desde então a companhia de saneamento DESO emitiu uma nota na manhã de hoje informando que já está ciente dessa situação e está buscando solucionar o problema. Agora o problema é com a DESO, é voltar o abastecimento. A energia em todos os municípios está ok. O que falta agora é o abastecimento que já informou que a partir das 6 horas da noite, até as 6 horas da noite, esse problema deve ser solucionado para poder então voltar o abastecimento gradativamente. Vamos citar alguns municípios, Ricardo, para você que está aí no interior do estado saber quais foram esses municípios? Lá na região aí do Médio Sertão é São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi, Aquidaban, Graco Cardoso, Cumbi, Feira Nova, Gararu, a zona rural de Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Glória. E ainda tem alguns conjuntos lá em Nossa Senhora da Glória que também ficaram sem o abastecimento de água. E, portanto, os municípios sergipanos que começaram este ano sem a água regular nessa cidade. E a promessa da DESO é de que até as 6 horas da noite esse abastecimento volte normalmente. Estou em constante informação junto à Energiza para saber de fato direitinho o que foi o problema. Mas a DESO já informou que houve um dano no equipamento elétrico por conta de uma falta de energia neste dia. Mas a energia já está ok, garantiu a assessoria também. Viu, Ricardo? Esses são os detalhes dessa informação que com certeza deve ter trazido prejuízos para essas pessoas. Virar o ano no escuro não é legal, hein? Ok, então hoje, quinta-feira, falta água nessas localidades desde terça-feira, dia 31. Hoje, quinta, dia 2 de dezembro. Então, terça para cá, praticamente três dias sem água nessas cidades que você falou. Exatamente, Ricardo. Essa foi a informação aqui passada pela DESO e também buscando as informações junto com a Energiza. Agora esperar que o retorno da água gradativamente. Que a gente tem recebido informação de Poço Redondo antes desse problema da energia elétrica. Muribeca, eu já recebi aqui também, problema de falta d'água em algumas localidades lá. E o pessoal diz, a caixa d'água está derramando, mas aqui está sem água. Vamos falar nisso. Pois é, e nesse caso, lembra da doutora que rompeu duas vezes no mesmo mês? Isso. E isso a gente trouxe aqui também e realmente ficou irregular o abastecimento de água na região lá do Alto Sertão. Então, principalmente nesses municípios, Ricardo, a gente está em constante comunicação com a DESO para saber se foi realmente solucionado esse problema, não é? Pois é. A gente espera que este ano seja totalmente diferente e que a gente não tenha que repetir, porque é praticamente uma repetição, das mesmas notícias do ano passado sobre falta d'água, sobre rompimento de doutora, sobre essa escassez em alguns municípios. A gente sabe, claro, que água é natural, é algo que jorra da terra e, às vezes, no verão, temos o problema da crise hídrica. Mas alguns problemas podem ser resolvidos pelo homem e a gente tem certeza...